Dentro do meu ser, há uma paixão, um monte de saudade, que invade o coração, foi só perceber que o amor chegou, sem nem mais porquê, a mão se apagou, e sendo assim, a minha voz, eu vou calar, desejo sim, que um novo sonho a lhe dar, tem amor pra valer, o amor se fortalece, não fez por merecer, a mão que me distece, e sendo assim, a minha voz, eu vou calar, desejo sim, que um novo sonho a lhe dar, só pelo meu encargo, desastreço a ilusão, e para o meu peixe, eu vou calar, me banhe, porque preciso enganar, por surpreender o mal inteiro, qualquer motivo para eu, o meu cacho verde da esperança, é o meu guiado no mar, o meu peixe, eu vou calar, com vontade de passar, deixe de lado, desce abaixo, as canhas, cabeça, quente, mal, mesmo assim, para habitar, o meu recorrer, o meu recorrer, querida de experiência, sem medo de uma lição, Deus eu sou uma amaração, de perdida, mas eu tô me 30. porque, se... se calhar, sempre que irá, pode ver como mudar, o que tiver a mim, todo mundo é força e amor, e assim, sempre que irá, Não dá pra fugir dessa coisa de bem Sentida por nós, ressaltamos nós Sabemos agora, em ferro e de cor Queremos a canção, pelas boas e parares E nos traz a canção, pelas boas e parares Quando insistir, concorrer o fim Não existe quem pode, a torcer nos nossos pecados Jesus...